Como remover o online ou visto por último no Instagram? Saiba que é bem simples, então vamos ao passo a passo. Para remover o online ou visto por último do seu Instagram, primeiramente faça o seguinte. Abra o seu aplicativo do Instagram, em seguida clique na sua foto aqui na parte inferior direita para abrir o seu perfil. Após isso, você vai clicar lá em cima nesses três tracinhos e você vai vir em configurações. Em configurações vamos em privacidade. Descendo um pouquinho, a gente tem essa opção aqui, status da atividade. Vamos clicar nela. Esse vídeo está te ajudando de alguma forma? Se sim, eu te convido humildemente para se inscrever no canal. Além disso, você pode se tornar membro aqui no YouTube, igual essas pessoas aqui ao lado. Claro, se você puder, eu vou agradecer de coração. E vamos de volta ao tutorial. Aqui você precisa desmarcar essa opção. Observe que o meu está desmarcado. Sendo assim, nenhuma pessoa consegue ver se eu estou online ou o meu visto por último dentro do Instagram. Se você quiser que o seu visto por último fique ativo, basta ativar essa opção aqui. Muito obrigado de coração por assistir o vídeo até aqui. E eu te convido humildemente para se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.